Vou levar-te para casa, tomar conta de ti Dar-te um bom banho, vestir-te o pijama e Fazer-te uma papinha, meter-te na caminha Ler-te uma historinha e deixar-te bem calvinha Ouve bem, preciso de alguém que me lave Que me dê um bom dia com um sorriso bem rasgado Amor pela manhã, pela tarde e pelo fim do dia Mais um pouco quando o sonho era boqueria Não é preciso muito, é muito simples na verdade Só quero amor bom, calinho, surdo e garantado Vai com ele e eu prometo que não te faço chorar Trata bem de mim e eu bem de ti vou tratar